Música Música Pesada, agilidade O cavalo pôndiga Pesada, olha do mal O nariz e se supega O evangelho e se desce Ele é campeão vindo disso Pesada, agilidade O evangelho e se desce Vem lá, e tu tem um refeito Teto Neixeira Trabalho a muito cedo Novo domingo Pesada, enhorrelaw Que está fazendo a vers clara Na festa hoje Pela primeira valleys de Morelânia Cinquenta e nove anos de história É feita, gente descriptivo e ignorância E aí, por favor. Eita, vai você, mano. Eita, vai você, mano.